O governo federal vai liberar 9 bilhões, é isso mesmo, 9 bilhões, o programa da classe da Madaré. Construção de navios de guerra para o Brasil. Mas antes disso acontecer, eu tenho 7 questionamentos que aqui eu vou fazer. O projeto para aquisição de 4 navios de guerra, forçado inicialmente, como disse, em 9 bilhões. Mas pelo contrato esse valor ainda pode ser elevado. A Ingepron, estatal de projetos da Marinha, ficará responsável pela capitalização dos recursos, gerenciamento do projeto, de seleção da empresa financeira aos navios, publicitação internacional, assinatura e gestão do contrato. A empresa alemã ThyssenKrupp foi selecionada no consórcio, com a participação da brasileira Embraer Defesa. Resumidamente, será adaptado um projeto de origem alemã, que irá criar dependência do uso de tecnologia externa e, inclusive, contratação de mão de obra técnica estrangeira. É isso mesmo, mão de obra técnica estrangeira. Parece que não temos pessoas capacitadas no nosso Brasil. Não sei o que isso significa para os senhores, Instituto Militar de Engenharia e Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Mas eu sei o que isso significa. Vamos lá. Questionamento número 1. O Brasil possui condições técnicas, com pessoal capacitado em experiências e projetos similares a esse. Estamos correndo risco de repetir o erro, já que a Marinha Brasileira, há algum tempo, empreou quase 5 bilhões de reais para o treinamento de engenheiros a um projeto francês, o Scorpene, o submarino Scorpene, que levou posteriormente a denúncias e investigações no Brasil e na França, justamente sobre esse recurso. Para quem não sabe, governo do PT. Valeu? Ponto 2. A Tissin Krupp foi alvo de denúncia de corrupção em venda de navios militares a Israel. Israel, parceira, atual parceira do nosso presidente Bolsonaro, do Brasil, nesse novo momento que o Brasil está vivendo. E de maneira preocupante, fomos informados que o contrato não será avaliado previamente por nenhum órgão de controle, como por exemplo, TCU ou AGU. TCU olhou só questões técnicas de qual procedimento licitatório, qual caminho teria que seguir. Não avaliou as questões com profundidade. E aí eu pergunto, como não haverá avaliação prévia de um contrato de bilhões por nenhum órgão de controle do governo? O terceiro questionamento é o seguinte. Considerando a experiência industrial brasileira e diversos sistemas operacionais, nas fragatas e corvetas projetados e construídos no país, qual a necessidade de importar, pagar e ficar dependentes desse projeto? Pouquíssimos países dominam toda uma gama de sistemas navais militares, como o Brasil. Será que um projeto estrangeiro permitirá integrar sistemas nacionais a um custo aceitável? Vamos mesmo perder essa rara disponibilidade de recursos para empregar nossa capacitação técnica, gerando empregos e ampliando a nossa engenharia? Então passamos para o quarto questionamento. Por que não usar o sistema nacional? A questão técnica é reforçada por outros fatores. A ThyssenKrupp protagonizou na própria Alemanha um caso até então inédito em sua marinha. O navio de guerra da classe F-125 foi devolvido por, abre aspas, deficiências importantes. Fecha aspas. É isso mesmo. Devolvido por deficiências importantes pela marinha da Alemanha. E essa deficiência agora o Brasil está trazendo para cá. Então passamos para o quinto questionamento. Uma empresa que teve seus navios recusados pela própria marinha e que ainda perdeu em seu próprio país uma outra concorrência para um consórcio liderado por estrangeiros. Esse é o consórcio habilitado para fazer os navios da marinha de guerra do nosso Brasil? Então fica alerta aí e a nossa preocupação. Tem matérias, viu, senhoras, sobre isso aí. Está tudo disponibilizado na internet. Nosso sexto questionamento é relativo à possibilidade de exportação de embarcações similares. Uma possibilidade que deve ser olhada com maior cautela. Posto que qualquer exportação de tecnologia de origem alemã terá que ser aprovada pelo governo alemão. O Brasil já teve esse problema no passado com a questão do projeto Astros. A Mercedes-Benz se negou a fornecer o chassi. Então mesmo que permita fazermos para outros países, teremos que pagar os royalties. Então vamos ficar eternamente na mesma dependência. Temos que considerar que vamos empregar mão de obra estrangeira ao invés de empregar mão de obra brasileira. E aí eu quero dizer que o meu estado do Rio de Janeiro, o nosso estado do Rio de Janeiro, tem um arsenal de marinha de guerra, um arsenal de marinha do Rio de Janeiro, com vários estaleiros no entorno, já com capacidade de fazer. Esperando só contratação de mão de obra, que nós precisamos de muitos. E o sétimo questionamento se refere à rapidez com que esse contrato está sendo negociado. O pessoal da Marinha me falou, não, já estamos dois anos tratando disso. Eu quero saber da questão da análise de risco, da questão da análise multitécnica, se isso foi analisado mesmo, com um pente fino. Se foram consideradas essas outras questões que nós já contamos. Porque os recursos já foram aportados pelo Tesouro Nacional da Ingeprom. 9B. Então não necessitamos de financiamento externo. E a marinha tinha que estar agora, senhoras, negociando excelentes termos para esse contrato. Na verdade é a gente que está com a faca e o queijo na mão. Podemos perder essa oportunidade. Mas, precisamos lembrar, os problemas de corrupção que essa empresa estrangeira passou, perdeu concorrência no seu próprio país. E aí eu pergunto, porque eu indaguei a marinha do Brasil, mas até agora não me responderam. Qual o real motivo de tanta pressa e tanto segredo ao redor desse contrato? Como deputado federal, representante de vocês, representante do povo, solicitei informações, eu sou o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, agora recentemente. Dá para ser o requerimento aqui da Câmara, dos deputados, com a descrição e caracterização da técnica modelar específica, empregada dos critérios elencados. As avaliações obtidas pelos concorrentes do RFP, uma sigla em inglês, request for a proposal, e o parecer que escolheu a essa melhor oferta. Eu concluo com o seguinte pensamento. Se hoje o nosso Exército, e portanto o Brasil, possui capacidade de defesa estratégica, por meio de sua artilharia de meus foguetes, é porque o Exército apoiou a indústria nacional. Por que não seguir o mesmo exemplo com a marinha? No campo militar, adotando geria estrangeira, passamos não apenas recursos, mas poder decisório, e portanto soberania, a nossa soberania nacional. Se é para ter grandes investimentos, que este fique no país e estimule a nossa economia, nossa indústria, reforçando a nossa soberania nacional, na verdade não reforçando, mantendo ela íntegra. Quem sabe disso é um grande patriota, que todos vão lembrar que não foi compreendido a seu tempo, o então deputado federal à época, o senhor Enércio Carneiro. Proposta razoável que eu entendo, seria basicamente em GEPROM utilizar as situações do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro para a construção de navios e dotar os sistemas nacionais, como já foi feito diversas vezes, havendo a possibilidade de subcontratar partes em outros estadeiros do Brasil. Resumindo, economizaremos divisas, expandimos a capacitação da engenharia naval e militar com aplicações no campo civil, criamos possibilidade de exportações de navios e sistemas sem subordinação de outros países, reativaremos o potencial do AMRJ, o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, para a construção e reparo de navios, tornando a maria brasileira menos onerosa para o orçamento. Criaremos condições da Engeprom, se tornar uma das maiores empresas de defesa do mundo, e apoiamos nossa empresa da área de sistemas de defesa, garantindo a soberania nacional, renovando recursos públicos e gerando empregos. É isso, senhores. Quero compartilhar isso com vocês, colocar vocês nessa discussão, e que o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, tenha muita atenção para essa situação que sempre foi e é de interesse dos patriotas. Em homenagem a um dos maiores patriotas que eu já conheci, eu me despeço, dizendo o seguinte, meu nome é Felício Latesa. Legenda Adriana Zanotto